Olá, meu nome é Carolina de Almeida Caetano. Eu desenvolvi minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais sob a supervisão do professor doutor Facundo Labarque e da professora doutora Lívia Fuzari. Eu vou contar um pouco para vocês sobre o segundo capítulo da minha tese, que foi recentemente publicado numa revista internacional, Arthropody Structure and Development, com o título Evolution and Comparative Morphology of Haraptor Elf It in Spiders. Esse trabalho tinha duas perguntas centrais, mais importantes. A gente queria saber quais as características que definem um pé raptorial em aranha e de quais morfologias ancestrais elas derivaram. Então, para responder essa pergunta, a gente utilizou diversas metodologias. Eu tive que dissecar as pernas das aranhas. Para isso, a gente usa uma ferramenta que a gente faz aqui no laboratório, porque a perna da aranha é a parte mais distal, né? É uma estrutura bastante pequena. Então, a gente usa ferramentinhas como essas aqui que a gente constrói no laboratório, que é basicamente uma lâmina de barbear, um pedaço de lâmina de barbear, aderido a um mast de cotonete. Então, a gente, com essa amostra cortada, com a perna da aranha cortada, eu fotografava as partes internas, as estruturas de interesse, nessa lupa, com essa câmera acoplada. Então, eu usei microscopia de luz. Eu também fiz um treinamento no laboratório de caracterização estrutural do Departamento de Materiais da UFSCar, para poder operar o MEV, o Microscópio Eletrônico de Varredura. Para fazer as imagens das pernas das aranhas nesse microscópio, a gente adere as amostras em um stub, com uma fita adesiva, que é uma fita adesiva de cobre, e coloca a perna da aranha aderida a essa fita de cobre, que fica em cima do stub. O stub é a plataforma. E essas amostras, elas são revestidas com algum metal, no caso, a gente usou o ouro. E aí, a gente obtém essas imagens no Microscópio Eletrônico de Varredura. Foi uma parte que eu gostei bastante de fazer, assim. Além disso, eu também usei imagens de microtomografia computadorizada. Essas imagens, elas nos permitem ver as estruturas analisadas em 3D, em três dimensões. Então, aqui é um modelo que eu fiz da perna de uma aranha com pé raptorial. Olhando a imagem assim, não dá a dimensão da dificuldade que é montar esse modelo, né? Porque a imagem que a gente tem acesso, primeiro, são essas imagens aqui. Agora, já está segmentadas as estruturas que eu tenho interesse, né? A gente vê aqui em três vistas diferentes, né? E aí, depois de selecionar as estruturas de interesse nessas três dimensões, é possível fazer um modelo. Foi bastante difícil fazer, porque enquanto eu aprendi a usar esse software, eu também estava aprendendo morfologia comparada e internalizando quais eram as estruturas homólogas entre os pés das aranhas. E aí, com o resultado dessas imagens, né? Tanto das microscopias quanto da microtomografia, a gente pôde mapear a evolução dos caracteres das pernas das aranhas e responder às perguntas iniciais do trabalho. Esse trabalho foi feito em colaboração com dois pesquisadores internacionais, o Charles Griswold e o Peter Michalik. E foi bastante interessante trabalhar com eles. Eles cederam uma parte das imagens utilizadas no trabalho e eles também colaboraram na produção do texto. O meu background prévio a esse trabalho era na área de ecologia. Então, um artigo científico escrito na área de ecologia é diferente de um artigo científico escrito na área de sistemática filogenética. Então, eu tive que aprender a escrever o artigo dentro dessa linha do conhecimento, dessa área do conhecimento. Eu gostei bastante do resultado e eu convido vocês a lerem o artigo. E aí E aí